A CIDADE NO BRASIL Espuma! Ah, fracassei de novo! Vamos lá, Bárbara, você consegue! Eu já sei! Spray que pode espalhar a justiça! Ah, eu não faço nada certo! Batgirl, a super heroína que não tem nenhum superpoder. E com bugigangas que não servem pra nada. Bom, só tem um lugar pra fracassos como vocês. Bem-vindos ao lixo. A lua perfeita pro meu queixo perfeito. Selfes da lua cheia são muito maneiras. Sorte minha aqui. Alguém me ajuda! Espera, aguenta firme! Socorro, socorro, socorro! Opa! Socorro! Tá legal, Batgirl. Você tem que pensar. Ou esse beco vai ficar muito mais sinistro do que ele já é. Não sei mais quanto tempo consigo segurar. Tô escorregando! Primeiro, um spray foguete no capricho! Acaba com meu rosto! Mire no alvo. Mire no alvo. Agora! E por último, mas não menos importante... Funcionou! Funcionou! Eu consegui! Você viu aquilo? Eu consegui! Eu acabei de te salvar. Você acabou de ser salvo por um gênio. A Batgirl tá de volta! O que é? A Batgirl tá de volta!